Música Isso aí são todas as vezes que o cristão se reúne, é desse jeito, é só alegria Você é o povo que vai morar no céu, ô glória Você é o povo que vai morar no céu, ô glória Olha o Mário aí, dando uma palinha Comprei o que nem me goza, me goza Música Música